A verdadeira liberança tá de volta, falou Os menina acordaram cedo Foi pras pistas na apetite É fogo na quina Eterno favelado chique Deitar no chão nessa bola A famosa 300 Então nós trouxemos ela de penada Daquele jeitão E não esqueçam de comentar a próxima moto Pra quem não sabe como funciona Tem umas regrinhas aí É melhor de 5 quem fizer 3 primeiro ganha Não pode nome, não pode mapa A menor moto pode usar um taser E os caras não podem derrubar nós Mas nós podem derrubar eles Então vamos de imagem O que é o primeiro rocamuxo aqui O Antedizão Tá caindo Lembrando que o canal de toda a rapaziada Tá na descrição, pode falar, parceiro Tem outro aqui na Vestron Que é o Dias Então salve o Urugutano Fala, orelha de bolo O canal dele na descrição E aqui tá o Chapak, né O Maipração Aí, ó, toma Dá uma bicuda aqui pra alguém Pra conferir Tem sombra de dúvidas Aí, ó, toma E o MK tá gordão, rapaziada Comi demais Quero só ver, mano A moto já é meio fraquinha Quero ver na fuga Vamos demais, rapaziada Vai ser rápido Desse chorozinho, bora Tá, mano, eu tô com a chuva aqui Já começou o choro? Ah, só tô comentando Ah, bom Pode, pode Cuidado aí pra não cair Viu, ladrão Foi diretão aqui, rapaziada Virou na DP Nossa, oxi Cadê? Cadê? Não desce pra lá na Duster? Tô aqui pela estação Perdi o visual, hein? Não, não parei assassino Ah, meu menino Que bubô, cara Na estação perdi o visual Devido A carregar na cidade Cadê o chapax? Tô aqui, ó Não sei onde tá Os vídeos vão de fuga É sábado Tá por aqui É visual, hein? Já era? Tá aqui na região, né? Tá ligado Você tá muito calminho Pra tá acelerando Na região Deixa eu ver aqui No bagulho de energia aqui Tá aqui, não Já era Já passou aí Quase um minuto Eu acho que já, hein, mano Então já era, filho É, mano, já era Acho Tava aqui, ó Da TP Nem andei muito Só, só Eu caio Caio sozinho, mano Tava aqui no cantinho Vocês passaram várias vezes aqui Olha, filha de uma égua, velho Vamos de marcha, rapaziada Vamos escolher outro local 1x0 pro Drac Vambora, meu parceiro Vambora, então, rapaziada Daquele jeitão, mano Já escolhemos outro local Vamos de marcha, rapaziada Vamos agora pra nós Vamos embora, hein, rapaziada Não dá pra não buscar muito, não Cadê a Taser? Aí, agora sim Eu ia dar um tiro de pistola nele A parte é igual na minha Vocês estão ligados, rapaziada O bicho é um bom Tá rodeando aqui o posto Do vídeo é real Quase me bater na bomba Crash o servidor Ai, caiu Ia acabar rapidinho Porra Cadê, cadê, cadê Tá aqui, tá Calma aí, ó Subindo e sentindo o gás do Michael Eu vou subir na rodovia Tô indo aí Ó, no shopping No shopping Virou no shopping Shopping? Tamo indo, tamo indo É Essa moto velha aí não anda não, é? Tem sentido pra onde? Virou esquerda no shopping Tá no shopping Vai pegar a rodovia aqui embaixo Meio do mato aqui Vai pegar a rodovia Rodovia Pegou a rodovia? Aham Contraio do mato aqui Tá querendo derrubar Tá só no acompanhamento aqui Vai passar pelo túnel Passa que ele entrou no bagulho lá do trem Que não tem saída Olha os carros fechando ele Nossa Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Não aguentou pressão Nossa, caiu nessa paredesia Vai tá só, rapaziada 1x1 Vou pra próxima Daquele jeitão Vambora então, rapaziada Tá 2x1 pros polícia E daquele jeito, mano Sei não, hein, mano Acho que hoje vai ser o de mais curto do canal, hein, rapaziada Tá abraçando, vai vir Fala pra vocês, rapaziada Boca aberta pra que a câmera desgada Oxi 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 Que pouco Estouro pneu Estourou, hein Foi sem querer Rapaz, calma que eu vou consertar aqui Rapaz Aí ficou bom Bora Putz Tá valendo já? Tá Ô, ninguém avisou, ninguém avisou Cadê a tonaliza aí, chapéu A tonaliza aí Aquele é o hotel rosa Hotel rosa Sentido faculdade Tá metendo marcha Virou pra esquerda Voltou no hotel rosa Pegou a rodovia direita aqui, ó Sentido o cineminha Cineminha? É um barulho, pô Que cineminha, rapaziada? O cineminha que tem aqui é outro cineminha Sentido o pier Pier? Pier? Tá É Alguém já caiu já? Deixa eu ver Sentido o bagulho de... O outro já caiu Fazer cinema lá, tá ligado? Voltou o principal Pera aí Atrás do bagulho de cinema Meu Deus, rapaziada Esses caras tá com a cara No outro monitor aqui Os caras é feio, mano Tô precisando de me concentrar aqui Tá indo sentindo o hospital Aqui no hospital Que tem no centro de cidade, tá ligado? Morou, tá chegando Tá aqui, ó Na frente do hospital Eu perdi fé, mano Ele testou o pneu dele aqui, ó Deu joalhinha aqui, ó Deixa eu ver como fala Cheguei, 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 cheguei Joelheria? Que isso Deu like, pai Achei, 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 achei Chota aí, ó Aqui, ó Ai, caí Que isso, Miguel? Ah, mano Ai, caí Vixe, rapaz O que você arrumou, Dias? Foi a gente derrubar? Eu bati... Não, não Eu bati na parede Bracei mesmo Por onde ele tava A última organização? Parça, perto da ronda Perto da ronda Ai, tem como sair daqui, mano Ele virou pra cá Ai, bati Ai, ai Nossa, capotei aqui Achou ele, achou ele? Não, não, não Eu vi ele perto do shopping aqui, cuzão Tô vendo uma VT entrando aqui no... A VT sou eu Entrei no nosso curso Eu tô aqui também, ó Dá a ronda aí, dá a ronda O Stramon tá ali embaixo, hein Vou passar aqui na igual na última vez que ele tava aqui em cima, cuzão Cacaria deles Rapazes, eu tô com o outro monitor Os caras tá ficando ligado Cacaria de rato Um lambendo o berço, outro concentrado, outro suando Já era, né, mano? Já deu tempo, já, mano Tem tempo agora Oxi, por que abrir o bagulho da Los Santos, como estão ali? Oxi Ó o cara aqui, ó Uau Ah, já era, mano Tá aí dentro? Não, não Não, não Não vale isso aí, velho Já passou o tempo, cara Mó demora Que tempo? Que tempo? Oxi, mó demora, cara Isso é louco Nós não falou de tempo nenhum, não, amigão É imaginário Então Quê? Já não tem tempo, então Não, é É o tempo que não é nem seguida, né Já era, já era Não, demorou então Tá suave Vambora então, rapaziada Já era, mano 3x2, né? 3x1 3x1 Não, tá 2x1, pô 3x1 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 É, mas vai até 5, né Se o vídeo tiver com ele Vai até 5, né Teve nem graça o vídeo ver seu aí Nunca me contaram isso, hein Vão demais, então, rapaz Vai até 5, então Vamos escolher outro local e vambora Vambora então, rapaziada Daquele jeito, 3x2, né? É 3x1, pilantra 3x1 Vem não, ladrão Quero roubar Bora, bora, 3x2, acelera aí, ô Jez Tô aqui, amigo Pegou aqui, ó Cance ele aí, senão eu acho Vira no galpão, rua do galpão A tag é bração É, a tag ali tem um bração ali no tag Se tira o bugger shot Nossa, bateu no poste O outro me abraçou o poste, parece o farol Caraca, meu Deus Eu esqueci de aparar o chico Tá ali pro pier, mano Nossa, ele abraçou o farol Não foi só o poste, não, mano Cara, eu não posso atirar Se eu não vou cair aqui, mano É, é, pier, pier Nossa Igual a rua Rua que o chipinha foi enquadrado, hein Falou do viral Verdade Viralizou Cemitério Ó, não acerta esse tiro, velho Opa Aqui é a escada Ai, caí, caí, caí Derruba ele, derruba ele Tô tentando, acompanhando ele Cadê, 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 cadê Nossa casa, nossa casa, nossa casa, meu irmão Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Agora ele vai entornar, meu irmão Virou escola, virou escola, virou escola Agora lascou, rapazera Tô na bota, ó, chegou Chegou o hoste Duas viaturas no parceiro já, né Oxi Bati no nada Eu tô Bati no nada também Dá pra estourar o pneu dele, ele tá estourando, ele tá usando bagulho Ah, para, caralho Não derruba ele não, pô, derruba ele não, tio Cadê, atualiza Bagulho de cinema, bagulho de cinema Virou a direitinha onde pegou o pau o Vanessa e a mulher lá Oxi Tá Que delícia Pecou, sei onde que é, meu, certinho, pô Pier, pier, pier Tô longe, não tô chegando Tá pier, pier Não, 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 não cai pra ele, parça, só acompanha A moda dele é fraca Voltando Voltando? Tá voltando Vai dar uma chapulhetada Aí, virou Tá, tá, tá bobão, não sabe onde vai Tá em choque, tá em choque Tá, 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 tá Aqui, atrás, já Tá atrás, chega aí, chega aí Tá, tá ele Tá em choque, tá em choque, mano Tá quieto por quê, Mikado? Tá quieto por quê? Tá em choque Sai Vai Você tá louco Desceu, desceu Você testou a pena dele, mas não vai Não Caiu Não acredito, mano Não acredito que eu bati nisso aqui, mano Não acredito Deu uma fuga, deu uma aula pra bater na muretinha, parça Mano, eu ia descer aqui, mano Não acredito que foi na muretinha Poxa, a viatura ia vir atrás, viu, mano Olha Que cabe Já era, né Você tá louco Acabou, acabou Já era, então, rapaziada Deu ruim, deu F Lembrando, comentei a próxima moto Não, foi Tá 3x1 Não tem nem como recuperar Não, 4x1, né Não, dá pra recuperar Dá pra recuperar, né Vou de baixo Achei que tava 5, parça Vambora, então Tá foda, hein, mano Vamos demais, então, rapaziada Tá 4x1, mano Difícil não recuperar, mas vambora Então, daquele jeito Vambora, vambora Lembrando, rapaziada Comentei a próxima moto, meus parceiros A próxima moto, vocês querem ver Andando a filha E volta no baixo Sai na frente Ah, mano Ah, não é possível Os dois caiu? Eu, o outro Ele caiu Relaxa O viatura lhe apavora O viatura lhe apavora Relaxa, chegamos já Ai, 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 ai Ele subiu lá aquela vez No seu vídeo, o Dias Tá ligado O lado era aquele robô Sentiu no NBA ali Aquele robô É Sentiu no lixão, lixão, lixão Posso ir no frente o lixão Foi uma bala só, amigo Lixão, passo no oposto Tá indo retão, retão, parça Tô chegando, tô chegando Opa, linha do trem, linha do trem Na direitinha aqui, o metrozinho Ele entrar no túnel e aí Ficou um pripa Já era Estratégia pro cara, não, rapaz Ih, linha do trem? Não, não, ele voltou o retão Naquela reunida retão Tá, tá, tá Praça, praça, praça Vem de viatura? Poxa, tem duas, filho Ô, louco, já Você está caindo de proposta, mano Oxa, eu falei Eu cair, você bateu Eu bati numa placa, parça E eu bati no carro Minha oficina Minha oficina Minha chica, primeira oficina Minha oficina Minha oficina Minha oficina Minha oficina Minha oficina Já, 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 já Já tô nela Mato atrás do shopping Voltou pista Achei, achei, achei Tá no visual, tá no visual Sai, treino Não era pra trás não Que você vai peitar, Vem, cara Não era pra trás não Não era pra trás não Nossa Olha aqui o carro Maravilha, Pelé Busca o pão Busca o pão Não, tô aqui Não, de baixo Eu fui conhecendo Tá chegando, tá chegando Olha o pão Fechou Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo, moleque Tá na Prainha aqui, ó Um batalhão, um batalhão Contra a mão Posto, frente, batalhão Opa, vai subir onde ele caiu Agora, última partida Poxa, tem uma viatura Me esperando aqui já Pulou, pulou, pagou de louco aqui Pelou van, tô vendo Vem na contra, Londres Vem na contra Nossa, chama ele igual um chapate Alguém estourou um chapate Pelou van toda aqui, pegou subindo Pegou subindo, subindo Travei Putz Ele pulou, pulou pra lá Ele pulou pra lá Ele pulou pra lá Pra onde, pra onde? Sim, gira o galpão, gira o galpão Tá aqui debaixo, aqui, ó Aqui, ó, achei, achei, aqui, 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 ó Aqui, ó Mano, não sei onde eu tô, pai Tô vendo que vai na praia Aqui, não posso, a viatura Sai fora, sai fora Cadê, cadê, cadê Mano, mano, foda Eita, foda Mano, eu me embaralhei Ele é louco, tá louco, velho Sai Mas é, mas é, não deu bom, mano Mas é porque eu tô insana de hoje, mano Então eu preparei Quem que é o bucha aqui, chorar? Quem tá é nóis? É, mas é, se inscreve Passa no canal, rapaz, galera E comenta a próxima moto Tamo junto, valeu E fui Tchau 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 Tchau